Pra ver se um dia me sinto feliz Vardando a recordação das terras onde passei Andando pelos sertões e os amigos que lá descei Chuva só o poema e o mar Sonde de cada segundo caminho vai com a manifestação Manda limitar a luna! Manda limitar o senhor! Ô senhor! O viante tá bom o viante! Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, gente? Tudo bom! Olha lá, Davi, vamos lá atrás Tchau